O programa Segredos do Chefe aqui pela telinha da TV Tambaú mostra esta torta desenformada de abacaxi. Gente, olha que simples foi o preparo dessa torta, né? Relembrando que a gente fez uma massa de biscoito com farinha de trigo, um creme muito simples de leite com amido, leite condensado, creme de leite e gemas, né? E um doce de abacaxi, gente, só. Mas a mistura desses sabores e essa torta pronta e gelada, sabe o crocantinho dessa massa com sabor de biscoito depois que assou? Ah, porque a massa assa antes no forno, não vai esquecer. Faz o creminho, recheia com o creme. Prepara o doce de abacaxi, espalha delicadamente por cima. E por que esse nosso doce está tão amarelinho? Para você que está assistindo o programa agora, porque a gente usou a gelatina de abacaxi para firmar, e para dar mais sabor, tá? Vou fazer uma fatia aqui, porque se não fizer a fatia o povo reclama. Ah, não fez a fatia. Faz uma fatia para a gente. Está aqui, ó. Uma fatia bem gostosa. Hum! Que perdição. Ó! Olha que delícia que ficou. Claro, né, gente? Quanto mais geladinho, mais firme vai ficar, mais deliciosa a hora da degustação, tá bom? A você de casa, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Beijo enorme no seu coração. A gente se encontra no próximo programa. Não esquece, Segredos do Chefe, aqui na TV Tambaú, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!